Bom pessoal, é isso aí, vamos para mais um vídeo, mais um react aqui do canal, o vídeo está bem complicado, essa situação no nosso país, no dia de ontem, a PF vai investigar as pessoas que utilizaram a rede X. Será que vai mudar? Eu sinceramente não estou acreditando, porque o site estava disponível e as pessoas acabaram usando, quem usa acabou usando, eu ainda falei no vídeo anterior que não teria coragem, na verdade eu nunca usei, mas mesmo se usasse eu não teria coragem, porque a tendência era que esse negócio poderia dar M e acabou dando M, né? Será que essas pessoas vão ser usadas? É um absurdo, né? Não é porque eu não uso, não usei e eu vou, ah, mas eu também nunca usei, estou nem, não, é muito, muito errado, né? Muito fora, nossa, é só Deus mesmo para livrar a gente, cara, está uma semana pesada, essa semana está pesadíssima no nosso país. Então, passando os principais temas da semana, não há como não falar do X Twitter, que de alguma forma na quarta-feira o brasileiro acordou, alguns brasileiros acordaram com a notícia de que o X teria voltado? Interrogação, não sabemos, não sabíamos, e aí veio todo o desdobramento, houve uma mudança operacional, uma falha aqui, o Caut vai explicar, a Fabi também, Flávio Morgens tem, para eu não me alongar demais e não falar o programa inteiro, eu vou passar a bola para eles, mas resumindo, resumindo, foi ali uma falha ou uma inconsistência, o X está proibido no Brasil, não pode twittar no Brasil, porque o ministro Alexandre de Moraes mantém a proibição. Houve alguma movimentação por parte da direção do Twitter, do Twitter X, do Elon Musk, a Folha de São Paulo hoje trouxe a informação de que as multas teriam sido pagas, de que há conversas com advogados para tentar restabelecer a vida de 22 milhões de brasileiros, que, por exemplo, hoje quer, está lá, quanto está o Flamengo e o Penharol agora? Vamos olhar no Twitter, não pode. Mas por que que não pode? Ah, porque o Alexandre de Moraes não quer. Mas eu não estou falando de política, eu quero saber quanto está o Flamengo e o Penharol. Não, não pode. Ah, mas então deixa eu dar uma olhada lá para saber a notícia, eu quero saber, teve ataque do Hezbollah, Israel, explodiram o peixe, não pode. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes não quer. Mas eu não quero falar do Alexandre de Moraes. Pois é. Eu quero saber se está queimando, está pegando fogo na minha cidade, qual é o alerta do corpo de bombeiros, da polícia militar. Não pode. É isso. Resumidamente, é isso. Fabi, vai lá. Eu vou tentar também traduzir a linguagem andônica, porque não é mais xandônica, andônica. Tem um pedacinho aqui de uma das determinações que eu estava com o meu tico e teco tentando falar. Será? Então, essa determinação agora do ministro Alexandre de Moraes, vou ler para vocês, acho que ainda não é ilegal, né? Ler sentença, gente, sentença, abre aspas, para o ministro Alexandre de Moraes. Determina a Polícia Federal que proceda o monitoramento de casos extremados do uso do ex, para que, identificado o usuário, seja, em um primeiro momento, notificado da decisão dessa Suprema Corte, que suspendeu a referida plataforma, dando margem a que, mantido ou reinterado o comportamento, a multa seja aplicada. Então, essa parte aqui é a parte que veio um FUCS vibes, né? Porque o voto do FUCS chamava atenção para isso, lá quando eles fizeram na primeira turma. Espera aí, gente, vocês estão me desconcentrando completamente. Ninguém entendia o que... Andânico, tá bom. Vou entender, espera aí. É que eu estava com medo, vai que, sei lá, né? Tem um... Um ataque aqui também, né? É, não sei, né? Vamos lá, voltando ao raciocínio, vai ver. Eu achei que o meu pager ia explodir. Verdade, esse negócio de pager. Mas acho que a gente, pelo menos, é da turma do bem, né? Dos amigos de Israel, então... Mas, voltando aqui para essa determinação dele, o que seria o uso extremado? É um conceito fluido, né? Essa coisa, assim, nova da modernidade, que tudo é fluido. Inclusive, o conceito extremado. Eu não sei o que é conceito extremado. E aí, né, deu assim na cabeça dele. Eu ia falar na louca, mas no louco, não sei. Que, de repente, ele se falou, nossa, para alguém cumprir alguma coisa, tem que ser intimado. Só que, assim, automaticamente, aqueles que foram intimados estarão no inquérito, provavelmente. Eu estou falando provavelmente porque isso é tão maluco que não dá para explicar do ponto de vista jurídico. Então, eu já estou no psicológico barra psiquiátrico. Não tenho o que fazer com isso aqui. Mas, assim, aí o pessoal está em desespero, né? Porque teve gente que postou no Twitter, gente. Ainda mais ontem, quando foi uma falha, que não é uma falha de quem usou, é uma falha, também não foi do X, que tomou uma multa, que foi para Starlink. Olha, gente, que coisa biruta é isso. Não. Quem falhou ali foram as operadoras que não conseguiram bloquear uma mudança que não foi proposital, assim diz o Musk. E eu tenho obrigação de acreditar nele, porque eles estavam passando por um processo ali de estruturação para atender a América Latina, porque, sim, eles atendem outros países que não têm a ditadura como nós aqui. Então, mas, assim, plausível. Agora, eu estou sem entender nada, porque essa multa de 5 milhões, que foi para Starlink, sendo que era para o Twitter, que é o X, e, na verdade, a obrigação de fazer era para as operadoras. Se alguém tiver essa sanidade, me explicar isso por obseco, que não seja você, ministro, de você eu não preciso, mas de alguém assim, né, que consiga entender o que está acontecendo no Brasil, está difícil. Vamos lá, Flávio Morgensen, tente nos explicar. O recado não era que explode nada. O recado era que a Paula Kerber mandou um superchat. Obrigado, Paula. Aliás, isso é uma forma de vocês apoiarem também a nossa programação, o nosso jornalismo. Você pode mandar um superchat. E ela disse, o Carlo Caut está com a gravata de Javier Millet. Cuidado, você não pode ir para a Venezuela, hein? Ah, você preso, errou, torturado, eu amo essas coisas, né? Não vamos poder mandar o cálcio para a Venezuela? Tristíssimo. Porém, está aqui, né? Vamos lá, Morgensen. Vamos lá. Eu não sou especialista em direito como a doutora Fabiana, eu sou especialista em Kafka, então eu consigo falar mais ou menos da mesma forma. Vamos lá. Toda esta ideia, ela é falha? Pelo ponto primordial, a gente sempre vai ter de voltar nele. Não existe notificação judicial por reply do Twitter em português para uma autoridade estrangeira. Pega todo esse processo e rasga, tá? Rasga. Você tem que chegar lá e falar assim, olha, agora vamos criar uma comissão no Brasil para pegar esse processo, rasgar, pegar todas as consequências disso, punir, não as vítimas desse processo, que agora são todos os brasileiros, mas punir as pessoas que estão cometendo abuso de autoridade em relação a isso. Basicamente, o STF inteiro, a PGR, o senhor Pacheco, tem muita gente para ser punida. Deixa eu te enrolar. Entendeu? Não, por favor. Nessa maluquice aí, gente, agora os processos estão assim. O ministro Alexandre de Moraes acabou concordando com a PGR, porque está vindo via PGR, não é uma coisa mais freestyle, não. Agora a gente tem o GONET, então o GONET dá ideia, aí manda para o juiz, o juiz fala, boa essa ideia, vamos multar todo mundo. Excesso, sei lá, o que é excesso, né? Mas agora continua só a FUFAR. Não, não, não. O GONET. Não, mas é verdade isso aí. Ou seja, as pessoas, obviamente, o Alexandre de Moraes hoje, ele é um símbolo, um símbolo internacional de censura, um símbolo internacional de abuso da lei. Eu estou vendo muitos jornalistas, inclusive, sempre precisamos também tocar neste ponto. O jornalista é quem dá a base de sustentação desta ditadura atual, tá? Algum dia isso precisa ser catalogado em livro, em estudos acadêmicos, sabe? Em listas, toda aquela coisa que a gente já sabe. Em filmes, tem que estar gente aí já preparando a grana para fazer esse tipo de coisa. Mas eu estou vendo jornalistas, por exemplo, em todos os veículos de comunicação da grande velha imofada mídia, dizendo o seguinte, ah, mas o Elon Musk não está cumprindo a lei. Mais uma vez, então vamos retornar ainda mais para trás. O Elon Musk retirou a representação do Twitter no Brasil porque a representante que estava aqui iria ser presa, iria sofrer numa busca e apreensão às seis horas da manhã, descobriram isso de madrugada e sumiram com a mulher, tá? Só alguém com muitos recursos consegue fazer uma coisa como essa. E ela seria ser presa porque ela estava descumprindo a lei? Não, amiguinho. Justamente porque ela estava cumprindo a lei brasileira. Inclusive, a Constituição lembra daquele documento lá? Artigo 5º, liberdade de expressão, não pode ter censura, abaixa a ditadura, censura é feio, bababababa. Eles estavam querendo cumprir a Constituição, ao contrário de criminosos que estavam falando, não vamos instaurar a censura no Brasil, vamos prender pessoas inocentes. Lembra por que ela seria presa também, né? Porque manda o e-mail lá escrito business, errado, não sabia escrever business, são analfabetos, as pessoas mais estúpidas do Brasil hoje são as pessoas com mais poder de todas, não conseguem escrever uma palavra fácil, que eu consegui escrever isso, sei lá, quando eu tinha 10 anos, entendeu? Não tinha feito nem aula de inglês na vida, já sabia escrever isso. Eles não conseguem, aí vão lá, ah, vamos prender. Vamos prender uma pessoa simplesmente porque nós somos surtados, malucos e psicopatas. É basicamente isso que está acontecendo. Então, estão o Elon Musk, o ex e as pessoas, sabe? Todas as pessoas do Brasil, elas estão descumprindo a lei. Não, quem está descumprindo a lei é o outro lado. Então, jornalista também precisa ser apontado. Sabe essa lista aí que eu fiz, né? STPG, tem que colocar jornalistas. A Choquei postou. Quero contar que a Choquei postou. Choquei postou. Não, vamos lembrar que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, a Câmara dos Deputados postou. Câmara dos Deputados postaram, enquanto o Twitter estava lá prebido. Quero ver se é em excesso, casos extremados. Casos extremados. E aí, a gente chega nesse ponto que a Fabi falou, né? Casos extremados. Você usou uma palavra assim, sabe? Completamente retardada, criada, se tirou do suvaco, esse conceito, e fala uma coisa como essa, né? Fala assim, ah, olha, agora vou punir, sei lá, casos extremados de uso de rede social. É, o que é isso? É pornografia infantil? Não, você postou três vezes. Gente, isso aí não é conceito jurídico, gente. Pega todo esse processo, rasga e puna as pessoas responsáveis por transformar o Brasil numa ditadura e não é uma pessoa só. Quem está na penitenciária, será que pode twittar? Ah, esse cara tem celular, esse cara tem bateria, Tem cabelo, tem tudo, né? Vai estar violando um direitinho dele lá, né? Um direito humano, um ser. A solução para nós jornalistas é ser presos para twittar. Para poder twittar. Agora, Carlo Cauti, deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso, que, aliás, foi uma questão que o Augusto Nunes levantou hoje no S sem filtro. E acho uma pergunta muito pertinente. Quem é que determina, quem é que fixar essas multas? Não o sujeito. O sujeito é o Alexandre Moraes, sabemos. Mas, por exemplo, quem é que determina 5 milhões de multas para o Elon Musk, ou o X, o Twitter, ou a Starlink? 50 mil por hora. Por que essas cifras? De onde saem essas cifras? A gente poderia usar um termo mais vulgar ou menos vulgar? Pode escolher, mas assim, é do mesmo lugar que saem multas. Cadê a minha cimeta, hein? Plim, plim. Eu quero fazer 100 cimetas agora. Tem multas de 22 milhões que saíam, não sei o que, para o partido do Bolsonaro, que teve 22 anos na U. Teve saídinhas, se é a semana de preso, levaram, a cimeta sumiu. A cimeta sumiu. Essa foi para o mesmo lugar de onde saíram as multas do STF. Então, assim, tivemos multas, mas absurdas. Tivemos um senador que mostrou até a conta lá do Banco do Brasil com menos 4 milhões e 999 mil. Não, 49. 49 mil. 49 mil. 54 milhões é pouco, né? O cara ficou, está dormindo no Senado lá. De onde saiu isso? Tem o Código de Processo Civil, Fabi, que é uma senhora jurista. Eu não sei. Dá para os penais, criminais, tem algum lugar? Não, sai do mesmo lugar de sempre, que a gente não pode aqui, porque estamos ainda em faixa. Cadê a minha cimeta? Não, porra. Senão alguém vai falar de onde está saindo isso, pelo amor de Deus. Eu nem que perguntei. Eu reclamo depois. Perguntei a resposta, não é assim? Eu me faço as perguntas e não quero as respostas. Quero ouvi-lo então sobre toda essa situação. Vamos usar uma palavra que a imprensa, a imprensa, o jornalismo profissional adora. Também não vai ser... Sim, sim. O jornalismo profissional adora. O imbróglio. O imbróglio. O Silvio fez a cara do Emílio agora. Eu morri agora. Desde que eu cheguei no Brasil, qualquer jornalista aqui fala imbróglio. E, inclusive, coloque a mão no coldre, porque aí tem cheiro de soviético que vem por aí. Inclusive, todos os jornalistas que estão descascando as mãos, aplaudindo para os abusos do STF, se a gente prendesse toda essa turma, se a gente punisse, como o Flávio gostaria, toda essa turma, não sobraria jornalista para apresentar jornal no Brasil, Flávio. É verdade. Não teria mais âncora. Teria o jornal sem âncora, porque está todo mundo preso. Porque essa turma está justificando o abuso de todos os direitos possíveis e imagináveis, o arbítrio mais absoluto, o pisoteamento das liberdades individuais, a Constituição sendo rasgada e poderia continuar ao infinito uma série de absurdos que estão sendo cometidos que são sobre os olhos do mundo inteiro. Então, se a gente quer punir toda a categoria jornalística que hoje é cúmplice desse liberticídio, não sobrariam jornalistas, não sobrariam nem faculdade de jornalismo, não sobrariam muitos intelectuais, as livrarias teriam vazias, provavelmente, isso não seria nenhum dano para o Brasil. Nenhum. Mas isso é uma questão. Moral da história, provavelmente, se isso acontecesse, esse país voltaria a ser bem informado. Mas é uma opinião um pouco polêmica, né? Você está descrevendo uma utopia. Já pensou, você liga na TV e o jornalista está vazio. Estúdio vazio, silêncio, cara. É sensacional isso. Aliás, só colocar um adicional aqui. Bom, pessoal, sou meio leigo, mas não sei se eu entendi bem. As pessoas que utilizaram vão ser notificadas. E depois, caso persista, aí virá a tal da multa. até aí, é um concordar sem concordar, né? É um concordar sem concordar. Porque você ser mutado por utilizar uma plataforma de rede social em 50 pau. Quem tem 50 pau? Quem tem, bicho? É 5% da população. 5% do Brasil, da população. Acho que chega a 5%, né? Para ter 50 prata guardado para pagar um... É, meu irmão. Não é para qualquer um, não, né? Então, parece que as pessoas vão ser notificadas e caso persista, aí sim, pelo menos isso, né? Porque o negócio simplesmente estava aberto, uma janela aberta, todo mundo começou a olhar. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Tem uma janela ali que estava fechada. Ela abriu. Todo mundo vai lá dar uma olhadinha para ver o que tem, né? Muita gente postou. É, situação do Brasil. Cara, Paulo Guedes, Paulo Guedes, Paulo Guedes, Bolsonaro, os caras avisaram, é porque os caras estão ali dentro, né? Estão ali dentro, sabe como funciona esse negócio, sabe o que acontece todos os dias, sabe o proceder, aonde isso pode chegar, aonde não pode chegar, de repente, chegamos a esse ponto, cara? Que maluquice, cara. É inacreditável o negócio desse, né? Olha o ponto, e isso vai ser só escalando a cada dia mais e mais, gente. eu sendo cristão e já li ali o Novo Testamento mesmo, o Novo mesmo, né? Depois que Jesus morreu e ressuscitou, eu considero o Novo após a morte, né? Que foi onde o véu se rasgou, né? Nem eu considero, né? Não posso falar eu. Muitos estudiosos aí, muita gente que inteligente que estudou a Bíblia considera o Novo Testamento dali pra frente. Ah, mas o meu pastor, ah, mas a minha igreja, não. Gente, entenda. Muitas doutrinas foram criadas por pastores analfabetos, pessoas analfabetas, pessoa que é, vamos lá, aquela pessoa que ela é, como é que é a palavra, cara? Oh, meu Deus do céu, cara, sistemática. Ela pinta uma coisa na mente dela, ela vai lá e joga aquela doutrina, jogou aquilo lá atrás, lá antigamente, jogou esse negócio. Ah, mas esses crentes de hoje estão mudando ninguém, tá aí? Pelo menos eu não tô vendo ninguém mudar nada, tô vendo as pessoas colocando os pingos nos is, né? E aí, por que que eu entrei nesse assunto? Eu sempre entro nesse assunto sem eu saber o motivo. E aí elas acabaram implantando isso. Ah, tá, entrei por causa da tirania, né? E eu acredito que vai ser só escalando. E aí, voltando na questão da doutrina, essas pessoas criaram essas doutrinas sem base bíblica nenhuma, colocaram essas coisas na cabeça das pessoas, sem base bíblica nenhuma. então, Paulo fala que uma pessoa vinha pregar um evangelho diferente, você tem que desconsiderar ela, é? Quando alguém vem e fala ah, mas eu admiro fulano de tal, esses caras que estão aí, eu respeito todo mundo, a opinião de todo mundo, mas esses caras que estão aí, que nem, mas nenhum não ouço, nenhum, 10 pau, 20 conto, o cara aí falar no microfone onde tem gente brigando, querendo falar, 20 pau, 20, 15 mil, o povo, o povo é tão, gente, é por isso que o Brasil é assim, é por isso que o mundo é assim, porque o povo, ah, o trovão fulano vai estar aqui, ah, como é, o Eliseu, ah, o Sica, pra mim, eu não vou falar o que eu acho de todos esses caras aí, porque eu não tenho esse aqui pra pagar algum tipo de processo, né, que esse tem coragem, tá, é, vocês sabem que esse tem coragem, tem coragem, e, pra mim, é tudo farinha do mesmo saco, mas eu não tenho um pingo de credibilidade na minha visão, porque não tem nada de Bíblia ali, né, eles vão falar a parte que interessa a cada um deles, estamos em uma democracia, né, muita gente vai ficar, cristão que vai ficar com o raro, então, mas eu conselho, ler a Bíblia, aí você vai ter sua opinião, eu vou ter a minha, mas a minha, eu estou me baseando dentro da Bíblia, né, é, conselho também as pessoas a lerem, lê em áudio, põe o áudio, que, ah, não gosta de ler, põe a Bíblia em áudio, cada dia, cada dia você vai vendo um livro, né, coloca aqui no foninho, cada dia você vai vendo um livro, ah, terminei, volta, meu conselho, pega Romanos para frente, porque ali, Mateus, Marcos, todo mundo já sabe aquilo ali, todo mundo, até a pessoa que não é crente já sabe o que está escrito ali, já viu, já ouviu, já manja tudo que está ali, pega ali Romanos para frente, todo dia, ó, ah, terminei, cheguei Apocalipse, volta lá de novo, todo dia, aí sim, você vai, peraí, peraí, a partir da terceira vez que você estiver repetindo isso, você vai, peraí, mas o que esses caras falam lá, não tem nada a ver com o que está escrito aqui, mas eu fui enganado esse tempo todo, o que tanto de gente que vai perceber que foi enganado durante anos, anos, não está escrito, e por causa disso aí, é o que a gente está vivendo hoje aqui. está vivendo hoje aqui.